E aí Quando os bons momentos parecem ir por água abaixo Você encontra uma nova maneira de nutrir seu coração Quando a escolha é inteligente A vida ganha um novo sabor E ainda vão haver momentos em que você vai precisar de muita fibra Para aguentar a emoção das surpresas Os benefícios da soja com um sabor que vai surpreender você GoodSoy, o sabor de uma vida saudável Quando os bons momentos parecem ir por água abaixo Você encontra uma nova maneira de nutrir seu coração Quando a escolha é inteligente A vida ganha um novo sabor E ainda vão haver momentos em que você vai precisar de muita fibra Para aguentar a emoção das surpresas Os benefícios da soja com um sabor que vai surpreender você GoodSoy, o sabor de uma vida saudável